Fala pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário Pensamento dessa pessoa, sentimentos e atitude. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como pensou e o que vai fazer, ok? Pensamento, sentimentos e atitude Mentaliza a pessoa aí por favor e vamos ver o pensamento, sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje, ok? Vou fazer três montinhos aqui, vamos ver Lembrando a vocês, faça uma consulta particular, caso não combine com você a tiragem, tá? O telefone é 21-98-773-8386, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Todo dia, 16 horas, tem a nossa live no Instagram O pessoal tá gostando bastante da nossa live, tá gente? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos Que dessa forma a gente consegue ajudar mais pessoas E com isso eu consigo trazer mais coisas pro canal, tá? Então vale muito a pena você contribuir com os demais, tá bom? Lembrando a vocês que logo, logo vai começar a live aqui no YouTube, tá? Então participa, ok? Bom, pensamento, sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje Vai mentalizando a pessoa que você gosta, a pessoa que você quer, tá? E vamos pegar aqui uma mensagem dos espíritos, né? Pra te ajudar, ok gente? Pra te ajudar a saber como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, tá? Bom, montinho 3, pedrinha vermelha Montinho 2, pedrinha branca E montinho 1, a pedrinha azul, gente Faça a sua escolha, esse é o canal Enigma do Oriente O meu nome é o Igor Bom, pra quem escolheu a pedrinha número 1 Vamos dar início pra não ficar um vídeo grande, comprido, ok? Pedrinha número 1, a energia da opção número 1 Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá? Quero agradecer a todos os inscritos do canal Por estar sempre contribuindo, sempre ajudando É muito gratificante ter vocês aqui comigo, tá bom? Bom, pensamentos e sentimentos da pessoa do montinho número 1 Gente, essa pessoa do montinho número 1, ela pensa em você Ela pensa em você nesse sentido Ela quer encontrar o seu amor, ela vê uma oportunidade, tá? Ela te aguarda, ela acredita que você está no caminho dela Ela não perdeu o fogo da paixão por você Ela quer ofertar uma estabilidade pra você, tá? Aqui tá muito positivo Na linha de pensamento, essa pessoa vê um crescimento Desse sentimento por você Essa pessoa já passou por muita tristeza, por muitas mágoas, tá? Ela já se sentiu por muitas vezes derrotada E ela entende que ela necessita de uma mudança E você é a pessoa que pode proporcionar essa mudança pra essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela tem muito desejo por você Essa pessoa, ela tem uma grande dificuldade de se declarar pra você, tá? Na linha de sentimento, ela tem desejo Mas ela tem dificuldade de se declarar pra você Mas movida pelo desejo Eu vejo uma rapidez aí de uma movimentação Ela vai se comunicar com você, tá? Vai ser uma notícia inesperada Você não tá nem aí, de repente, do nada Ela vai te dar uma notícia aí Vai se declarar pra você Eu vejo uma grande oportunidade pra sua vida Essa pessoa tem muito desejo sexual por você também, tá, gente? A linha de sentimento dela Ela fica com o coração apertado Porque ela tem muito medo de te perder Por isso que ela vai ser movida pelo desejo E vai se declarar Qual vai ser a ação dessa pessoa? O que essa pessoa vai fazer em relação a você? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você Uma movimentação rápida, tá? É uma movimentação De uma pessoa mental, né, gente? Ela vai agir Mas ela vai agir com certeza Não vai ser a emoção que vai fazer ela agir Ela vai agir sabendo o que está fazendo Por que isso? Porque essa pessoa Ela quer o início Ela descobriu que te ama Ela tá com uma visão diferente de tudo Ela tá mais criativa E ela vai se aventurar nessa paixão Que ela está sentindo por você E ela vai agir Pode esperar que essa pessoa vai agir Eu vejo essa pessoa com muita clareza Do que ela quer Essa pessoa vê uma estabilidade em você E ela vai agir, tá, gente? Pode esperar a notícia dessa pessoa Do montinho número 1 Claro que se não combinar com você Faça uma tiragem particular WhatsApp 2198-773-8386 Pedrinha branca Opção número 2 Pensamento dessa pessoa Por você no dia de hoje Esse é o canal Enigma do Oriente Tá, gente? Segue a gente lá no Instagram Qualquer rede social Escreva o Enigma do Oriente Que você vai achar a gente Sempre Tá bom? Opção número 2 aqui Pensamentos, sentimentos E a atitude dessa pessoa No dia de hoje Por você Vamos lá, gente? Bom Aqui na opção número 2 Tá, gente? Opção número 2 aqui Qual o pensamento dessa pessoa Por você no dia de hoje Essa pessoa se sente vencida, tá, gente? Essa pessoa está com sentimento aqui De rendição Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa Ela 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 Tem muito medo De perder Você Tá bom? Essa pessoa Ela se encontra com desgosto Ela está Ela está com desespero Está com medo Está com muita dúvida E está com arrependimento Tá? Essa pessoa não está bem Em relação a você Eu vejo essa pessoa Querendo um novo enciclo Ou Querendo terminar Alguma coisa, gente Pra quê? Pra que ela possa Conseguir Iniciar Um ciclo diferente Na vida dela É o renascimento Do amor, tá, gente? Qual a linha de sentimento dela? Na linha de sentimento Essa pessoa Como eu estou falando Ela quer um recomeço, tá? Eu vejo O momento da colheita Ela está terminando Algum ciclo Pra começar Alguma coisa nova Com você Por quê? Ela acha Que está carregando O mundo nas costas, tá? E essa pessoa Por muito tempo Ela abriu mão De muita coisa Na vida dela Agora ela não vai abrir mais Eu vejo essa pessoa Descobrindo Que está muito apaixonada Por você, tá? Eu vejo essa pessoa Tendo uma ação E ela vai superar Qualquer desafio Pra poder ficar com você Qual é a ação? O que essa pessoa Vai fazer? Bom, essa pessoa Vai dar uma mudança Na vida dela, tá? Eu vejo essa pessoa Se aventurando mais, tá? Oportunidade nova Na vida dessa pessoa E você Faz parte dela Você vai trazer alegria Pra vida dessa pessoa Você é uma opção Nova pra ela Se a pessoa Entende com você Ela vai ter um compromisso De bastante riqueza Ela vê uma plenitude Numa relação com você Aqui é muita felicidade Pra esse amor aí, gente Tá muito positivo Se a pessoa Pretende até Formar uma família Com você Na linha de pensamento Ela pensa isso Eu vejo essa pessoa Também acreditando Bastante nos seus sentimentos Na possibilidade De você dar valor Pra ela, tá? E ela não vai desistir De você Por isso que ela vai Se movimentar Aqui é a movimentação Favorável Essa pessoa Vai se movimentar Até você Opção número 3 Pedrinha vermelha Vamos lá Aqui Qual o pensamento Dessa pessoa Por você Aqui da pedrinha vermelha Gente Pedrinha vermelha Pensamentos Sentimentos Vamos lá E a atitude Que essa pessoa Vai fazer Em relação a você Aqui O pensamento Dessa pessoa Com certeza Aqui, gente É um triângulo amoroso Tá? Aqui eu vejo Essa pessoa Passando por um momento Que ela tem Bastante dúvida De tudo Tá? Essa pessoa Tem muita dúvida E essa pessoa Ela vai ter que fazer Uma escolha Tá? E eu vejo aqui Que essa pessoa O pensamento dela É muito em você E ela está No seu caminho E ela entende Que é a hora certa De conversar com você Eu vejo um grande sucesso Em relação a você E essa pessoa Provavelmente Ela vai escolher Por você Nesse triângulo amoroso Ela vai escolher Por você Eu vejo ela Trazendo uma notícia Pra você Não é tão rápido não Vai demorar um pouquinho Gente Mas eu vejo Instabilidade Eu vejo um reviravolta Nessa relação aí Aonde você Vai ser o beneficiado Essa pessoa Já faz planejamento Pra vocês Tá? Na linha de pensamento Dela Ela pensa muito em você Qual é a linha Do sentimento Na linha de sentimento Essa pessoa É uma pessoa Muito equilibrada Tá? É uma pessoa Que ela vai agir No racional Pra poder resolver Essa situação Aí gente Na linha dela Do racional Na linha de sentimentos Eu vejo essa pessoa É... Como eu falei Com muitas dúvidas Mas o momento É favorável Pra ela fazer Essa escolha Tá? Aonde você mesmo É que está No caminho dela E ela entende Que esse é o objetivo dela Ela vai querer colher Frutos com você E ela não vai sossegar Enquanto não atingir A meta dela Qual é a meta dela? Você Ela estuda um relacionamento Sério com você Ela tem sentimento Por você E ela vai Trabalhar Dedicado Pra que fique com você Pra ela realizar o sonho Ela vai superar Qualquer obstáculo Tá? Pra poder ficar com você Aquela pessoa Já descobriu Que tem paixão Por você Tem desejo E tem amor Na linha de ação Que essa pessoa Vai fazer Essa pessoa Faz planos De momentos felizes Com você Ela vê celebração Ela vai fazer Alguma coisa Pra poder celebrar Com você Eu vejo ela Querendo uma estabilidade Com você Essa pessoa Ela vai surgir Na sua vida De uma maneira Que ela vai ser A melhor Ela vai ser A melhor parte Da sua vida Entendeu? É uma coisa Que eu vejo Que essa pessoa Ela te vê Com uma estabilidade Maior pra vida dela É como se ela achasse A cara a metade dela Entendeu? E ela vai lutar Por isso, tá? Por que que eu falo isso? Porque essa pessoa Por muito tempo Ela chorou No leite derramado Essa pessoa Se separou Ficou muito mal Ou está em processo De separação E não está bem E você é a base Dessa pessoa Você é a estabilidade Dessa pessoa E já que você É a estabilidade Dessa pessoa O que essa pessoa Vai fazer? Essa pessoa Ela vai aceitar A sua força Ela está cheia De fogo Ela vai querer Que você faça Parte da vida dela Porque essa pessoa Por muito tempo Ela ignorou isso E hoje Ela não vai ignorar mais Essa pessoa está com muita paixão Por você E ela vai agir A sua energia É contagiante Para essa pessoa E essa pessoa Vai lutar sim Por esse amor E essa pessoa Está encantada Por você Tá bom? A minha gratidão Esse é o canal Língua do Oriente Esse foi Nosso tema de hoje E amanhã tem mais E amanhã tem mais Obrigado.